O que eu mais gosto é a natação, porque aqui eu me sinto feliz, é o lugar que eu mais gosto. Na natação, pra mim é tudo. O meu sonho é de um dia ser o melhor nadador, de um dia estar nas Olimpíadas. Tudo é possível. Pra mim, se eu tentar me esforçar. A arte de vencer se aprende sonhando.